No último dia 27 de julho, esta motocicleta Honda CG Fan foi tomada em um assalto aqui na Vila Operária, na cidade de Maringá. Ocasião em que um jovem, apresentando uma faca, abordou a vítima e pediu para que ela entregasse os pertences, bem como a motocicleta. E então, na manhã desta sexta-feira, uma equipe da Rocam Motos, PM, aqui da cidade de Maringá, realizando patrulhamentos na Avenida Brasil, esquina com Laguna, avistou um jovem em atitudes suspeitas. Ele ficou um pouco nervoso quando percebeu a ação militar, então foi abordado. A equipe checou a placa e acabou constatando que era a motocicleta levada no dia 27. Conduzindo estava este jovem, Luiz Carlos Gomes da Silva, de 18 anos, que prontamente confessou a autoria do assalto, inclusive a nossa equipe de reportagem durante a entrevista. Foi eu mesmo. Você pegou a moto e mais algum pertence? Não, eu só peguei a moto de celular, o celular eu joguei fora e levei a moto comigo. Você estava armado? O que você apresentou no dia? Não, senhor, estava com uma faca embaixo da cinta, só mostrando volume na cinta só, mas não tinha revólver não. Era uma faca mostrando volume na cinta. Mas qual que foi a sua ideia com o assalto? Simplesmente pegar a moto pra estar usando ela? É, só pra mim pegar pra mim ir embora, senhor, que eu tava sem dinheiro e eu não sou daqui, entendeu? É minha irmã que mora aqui. Você é da onde? Eu sou ali de Mandaguari ali, senhor. Então você assaltou a moto pra poder voltar pra Mandaguari? Sim, senhor. Diz uma coisa, você acha que é normal uma pessoa precisar voltar pra outra cidade e todo mundo querer sair, então, assaltando? Veículo, moto? Não, não, senhor, que eu não tinha nada de dinheiro, né, pra mim ir embora, né, até então. Era mais fácil, né, mas fazer o que, né, tô aqui, eu vou pagar o que eu devo, entendeu? Tô aqui pra pagar o que eu devo, entendeu? Eu errei, eu vou pagar, entendeu? Em nome de Jesus, eu vou pagar tudo que eu devo aí. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto